Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje temos um vídeo muito especial que é um comparativo entre as miniaturas da escala 1x43 que é os gols BX Bem legal a comparação, vai ser o gol do quadro, do quadro não né, vai ser o gol da coleção Carros Inesquecíveis do Brasil E o outro gol que é de uma coleção específica da Volkswagen né, Volkswagen Collection, coleção, estamos tentando falar chique aqui né Falar nisso, muito obrigado a todos pelos likes, comentários e compartilhamento Galera, estamos crescendo né, estamos crescendo, só tenho a agradecer a todos vocês E agora vou mostrar um vídeo rapidinho pra vocês Do Luan Felipe, lá de Natal É ele que participou da nossa última live, que levou a Saveiro O vídeo dele tá bem bacana, a galera que ele fez Chegando lá na casa dele a miniatura e ele mostrou a miniatura pra nós Então vamos acompanhar esse vídeo dele E logo em seguida, nossa, eu tô correndo por aí rápido, tá embaralhando tudo aqui E logo em seguida, o vídeo dos gols Tá bom galera, ó o negócio tá bom hein, tá recheado Tá bom, aqui o recebido Deixa eu abrir aqui pra conferir direitinho Eu já abri né, na verdade, não aguentei a ansiedade Mas, deixa eu mostrar aqui pro pessoal né, como chegou A miniatura Aí, muito bom, deixa eu mostrar aqui ó Perfeito estado, tudo certinho Viu? Foi uma honra participar do sorteio de vocês E os próximos estão aí, viu? Um abraço, um grande abraço mano Valeu Opa, já ia me esquecendo E por falar em recheado Vocês viram aqui ó A nova camisa que eu fiz pro canal Pra quando tiver os eventos A gente tá divulgando o canal né Legal né pessoal, gostou? Se vocês gostarem aí, tiver bastante interessados Né, bastante interesse É, na camisa a gente pode mandar até produzir algumas aí Pra tá vendendo E você vai estar ajudando o canal né Ao comprar esta bela camisa Olha que legal, ficou legal aí galera? Vem aí Ficou bacana aí, você comenta aí O que vocês acharam desta camisa né? Eu no Instagram até coloquei a preta, essa Amarela é antiga, eu não mandei fazer a amarela nova não Mas qualquer coisa, deixe nos comentários aí Dependendo de quantas pessoas estiverem interessadas A gente manda produzir para vocês Fiquem com o vídeo galera! Fui! Fui! Vamos lá! 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 E ele falou que esse gol, essa cor verde, saiu em 1980 e ficou até 1984. E essa cor aqui é um verde alamo. Olha que informação legal, né? Muito obrigado aí, Carlos Alberto, pela esta informação. Bora lá ver esta bela miniatura, essas belas miniaturas em detalhes com vocês! Vamos começar por este gol verde, olha só que bacana galera, vou dar um zoom. Para assistir bem atenção nos detalhes, aqui é em cromado, e você vê o branco, vê um pouquinho do verde, o laranja aqui do lanterna, com esse detalhe aqui cromado. É até mais chique, olha que legal, olha que legal, olha que bacana, olha que bacana, aqui é cromado, olha que legal o para-choque dele, olha que bacana, bem originalzinho, olha as rodas. Aqui também é cromado, olha que bacana, olha que bacana, olha que bacana, olha que bacana, olha que bacana. Ele foi fabricado de 1980 a 1985, olha lá. Galera, eu tenho uma lembrança desse gol aqui, vocês vão dar risada na minha cara, mas eu preciso contar essa história. Olha que legal, a demarcação do tanque de combustível. Aqui está redonda, né? Vamos ver como está o outro, se está melhor ou não. Então, eu já vou contar essa história para vocês, se eu só mostrar aqui o fundo, olha que legal, olha a parte, olha o desenho dos pneus, que legal. Escalar para 43, olha lá, o Gol 1.300, né? Da Volkswagen, olha lá, tem algumas falinhas, olha, tem algumas falinhas, olha, tem algumas falinhas aqui nessa produção. Aqui o escapamento é como se fosse um cromado, né? Um cinza, vamos colocar assim, bacana. Galera, eu era pequeno, olha que engraçado essa história, tinha um Gol Branco, ficava na esquina do prédio onde eu morava, né? E era de um dono de uma oficina de motos, nossa, isso é muito antigo. Ele deixava super encardido esse Gol Branco. Eu ficava olhando aqui, eu falei, caramba, caramba, que vai lavar aquele carro? Meu, ficava, ó, acho que mais, sei lá, mais de seis meses, sem limpar o carro. O cara deixava encardidaço o Gol, mas encardidaço. Não sei se era para os caras não querem roubar na época, sei lá, né? Era raro ver aquele Gol Limpo. E era Branco, aquilo marcou minha cabeça. E gozado quando eu ganhei um Golzinho parecido, assim, de plástico, eu pegava as terras, assim, jogava tudo nele e fingia que era o Gol do cara, todo sujo. Que engraçado, né, galera, que a gente é criança. Eu deveria ter aí, no máximo, no máximo, seis anos, cinco a seis anos aí, quando eu brincava com isso daí, e marcou essa imagem, o cara nunca lavava o carro. Olha, vamos lá, vamos lá. Olha o detalhe desse aqui, ó, né? Esse já fica tudo em vermelho, você não enxerga aqui a lanterna laranja. Não tem aquele friso no meio aqui, né, cromado. Lanterninha do outro é melhor, né? Nossa, parece que tá sujo aqui pela câmera. Olha lá, escrito Gol aqui em prata, né? Volkswagen, L, não, é um Gol, L, né? A rodinha, que legal. Ó, o friso aqui já não é cromado, é um preto. Os para-choques também, né? Não são cromados, ó, são preto. Qual para-choque vocês preferem, cromado ou preto? Agora, esse beijinho eu acho muito bonito. Ah, o tanque é a mesma coisa do outro, não tem diferença, não. Bacana, né, galera? Como era simplesinho os carros, né, antigamente. Olha lá, ó. E aqui, tudo preto. Deixa eu tirar esse zoom. Ah, e a diferença que ele tinha, que eu já comentei aí para vocês, né, ó. Retrovisor dos dois lados, e aquele L só tinha em um lado, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha lá, ó. Esse é o famoso Gol BX. 1600, né, 1.6. Ele foi fabricado... Deixa eu ver se fala aqui. Ele é de 1981. Mas não fala até onde foi a fabricação dele, não. Esse aqui é da coleção dos carros inesquecíveis do Brasil, né? Muito bacana, né, pessoal? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo, meus queridos. Ficam com Deus. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.